estão vendo aqui uma uma noite vigiando aqui uma uma preguiça aqui tranquilo e calma o foco da lanterna para observar com duas vezes que ela aparece aqui ligeira que é uma coisa onde ela está aqui deixa eu focar aqui para ela ficar bem aí tirar o foco da lanterna uma preguiça a mãe noite aqui lá do pojão de deus para ver como é que está a situação está uma noite uma preguiça buscando o que comer saindo do meio do da mata vindo para dentro da cidade traz de com ele a preguiça